Malhação era foda. Não, malhação é foda. A malhação tem uma audiência bizarra. É porque... Você nunca fez, né? Malhação... Não, é que hoje em dia eu sou professora, se eu voltar, né? Sou professora de biologia. Aliás, você sabe qual é o critério, inclusive, para entrar na malhação? É tipo, sem barba, e aluno com barba é professor. Porque tem uns alunos, um cara com 12 anos, oi, sou professor de história, tem um escritório de meio... Na época do... quem que era? O Henrique Castelli tinha, sei lá, 30 anos, e ele fazia um aluno da sétima série. Um adolescente fazendo o Enem. Aí você fez o teste. Você ficou nervoso no teste para o Calderão do Hulk? Ou porque você não tinha vontade de trabalhar como ator? Para você era só um trabalho, você não imaginava que isso fosse acontecer? Não, para mim não era um trabalho, cara. Para mim eu queria fazer malhação, porque eu assistia muito na época. E... E aí às vezes eu olhava, assistia um cara, eu falava, não, não faria assim, não. Não daria esse beijo assim, não. Como é que você daria? Só para a gente também poder ter uma... Entender. Para, gente. Pelo amor de Deus, gente. Lafa, eu quero terminar, a gente não está bem. Peraí, pelo amor de Deus, Caio. Não tem nada a ver. Vamos continuar aqui o nosso programa. E aí você passou... É, tinha um pouquinho de efizema aqui. Você passou para o teste da malhação. Você ficou inseguro quando você realizou esse sonho, ou não, porque sabia que os tratores de malhação também estavam inseguros quando começaram. É, a sorte, né, obviamente, num processo seletivo, foram três meses de teste, audição, e aí entrou para o palco do Caldeirão. Aquilo já me dava meio que um pânico. Mas não um pânico da pressão de eu pegar o trampo e realizar um não sonho da minha vida. Porque, na verdade, não era um sonho da minha vida. Eu não buscava, porque eu não me preparei. Mas o que me deixava era um pouco tímido, né? A plateia olhando. Porra, o Luciano eu vejo todo sábado. É desconfortável um pouco. Mas acho que essa parada de eu não ter essa cobrança de vida, isso deu uma relaxada. Porque eu via a galera te passando texto e falando e não sei o quê, dez anos de teatro, lá, lá, lá. Falei, caralho, eu tô muito fora, bro. Esse cara... O que eu tô fazendo aqui? Eu pensava, né? Mas aí eu levei. Eu levei porque eu queria fazer malhação. Aí depois que eu fui ver que era uma puta parada irada, uma profissão. Quando é que você percebeu que você tava... Primeiro, que você tava já com esse compromisso como ator, e quando você percebeu que as pessoas estavam te vendo como ator? Porque você é um ator muito respeitado, só faz protagonista de novela, sempre rouba as novelas pra você. Agradeço. É. Mas quando você percebeu que as pessoas estavam te respeitando já como ator, quando foi essa virada? Ah... Quero um pouco. Não, acho que em Amor à Vida a gente teve um destaque bom, assim, na novela, né? A gente chegou... Imagina, eu entrei nem no primeiro capítulo, fui entrar lá pelo décimo, era um coadjuvante com uma história bem paralela. E aí, na época, eu fazia com a Maria a cena e a gente falava, batia pra caramba, falou, pô, o nosso personagem tem possibilidade de crescer e tal. Ela batia pra você? Batia, batia. Eu tocava pra ela também a cena, assim, A gente sempre faz esse toque maravilhoso. Até pegar o ritmo dela, aquela, né? O seu ritmo é mais rápido? O seu ritmo é mais lento? Só pra eu fazer um bate-tejo com você, eu quero saber se é o ritmo acelerado. Intercalando, né? Acho que o equilíbrio é fundamental. E aí fui, aí eu fui. Não, aí é... Acordei. Aí a história champanhe... Mas aí, então, aí a gente começou a fechar capítulo e abrir capítulo e aí as pessoas falavam, pô, tá se sacando, tá levando a profissão a sério, mas ao mesmo tempo falavam, é, mas tá pegando todo mundo, só faz sexo, é, é uma hora de fazer. Então aí, quando teve o Grego, que a gente fez essa novela juntos também, eu também. Aí as pessoas já começaram a ver um pouco mais de trabalho de composição, era uma novela também que me exigiu mais. E aí, quando rolou a preparação, eu queria assumir o que eu sentia, eu queria assumir a minha maneira de trabalhar, a minha metodologia. Bom, Caiote, você pode achar que a vida é fácil, que é só você sorrir, olhar fundo nos olhos de alguém, que você pode levar alguém pra cama, que é normalmente como acontece comigo. Mas isso e muito mais, você vai ver agora no quadro meu programa Minhas Regras. Responda como um Shar-Pei. A gente vai fazer aqui um... Um Silvio Chão, dois. Mas olha só, olha só. Como é que você faz pra manter a voz do meu botão na fase de transição de adolescente? Repete pra mim, não entendi a sua pergunta. Como é que um adolescente faz pra viver a fase de transição onde do nada ele tem uma voz fina e do nada é grossa pra caralho? Parece o grande bonecão do posto. É... Eu tô te ouvindo, cara. Então, bota o microfone. Como um Botox que não deu certo, o que você acha que é a sua maior qualidade pra conquistar uma mulher? A minha plástica é bem feita, talvez. Agora, é o seguinte, restando assim, né, cheia doco? Por que que o alien, quando abre a doca, tem outra doquinha dentro dela? Quando você era rouca, tem outra rouquinha dentro dela? Por que que o alien, o alien, quando ele abre a doca dele... Pegar! Ah! Desliga. Por que o alien, quando abre a doca, tem outra doquinha dentro dela? Não, cara, você não fala, você não tem vida, quem fala sou eu. Isso, isso, vai de novo. Olá, senhores. O meu nome é Tata Werneck. A partir desse momento, eu vou fazer um manual sexual para vocês. Começando pelo exame de toque. Levantamos a mão direita. Obrigada, maravilhoso, Caio. Agora, Fernandona, entrevista a Fábio Assunção. Caralho, muito bom. Você é uma pessoa vaidosa ou não? Quem eu sou? Você é Fábio Assunção. Fábio Assunção? É. Você é vaidoso? Olha, eu sou muito vaidoso. Olha, eu adoro vaidade. Cremes para o rosto. Sou muito vaidoso. Você, você é um cara metasso sexual, você fica muito tempo no banho? Como é que é? Olha, 30 minutos, eu resolvo. É normal, né? É normal. Bacana. E agora, inglês, because I know that you speak. Yes, I do. E a, Rolly Rolly. Yeah. You do, Trinid, um, what do you think about Rolly? Do you wanna go, or no, or I'm wrong? Um, I think that your English so flume, what I'm saying, yeah. Oh, my God. And I kiss my head. It's, 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 it's something like, that, 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 hi, how are you? Hey, what's up, maniga? How come oniga? Yeah, how come oniga? Yeah, how come oniga? Why don't you go here, and show me how you do, when I'm not with you, and you are with another person, We're not fun, then a fucking bitch, yeah, bitch. What, which, what? What are you doing? Reloculai, boo. Trow that up. Reloculai, boo. Reloculai, boo. Reloculai, boo. Enough. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Obrigada, Caio, eu acabei de aparecer, dá uma palma pra Caio Castro, maravilhoso! Caio, eu que não... Que energia! Eu que não possuía atração, eu tô um pouco apaixonada, você tem... É, distribuidor... A gente tá velho, mano, olha... Agora que gosto de português. Falecendo, português falecendo. Como que você fez pra aprender o sotaque de português tão bem? Porque falas muito bem, não é mesmo? Primeiramente, agradeço o vosso elogio para a minha pessoa, mas... O que eu estava a fazer... Para pegar... Tenho oxigênio, por favor. Quer respiração boca a boca? Eu gostava, claro. Ai, meu Deus, ele faleceu! Não vou, Arthur. O que eu estava a fazer para... É, eu tenho que dizer um pé. ...para pegar o sotaque melhor. O português de Portugal. Você já esteve em Portugal, tenho família portuguesa, ou estou totalmente equivocada na minha pergunta? Ah, metade da minha família, pois é portuguesa. E a portuguesa? De Lisboa, parte do Porto. Como vocês chamam? Maria, João, Joaquim, Maria e João... Ah, Lionel, temos Quitas, Dona Zaura, minha avó amada. Meu pai Vitor, meu pai Vitor Manoel. Vitor Manoel. Vitor Manoel. E o teu pai, esse teu pai, que tu fala, eu acho que me leva contigo. O teu pai também é de português, olho. O português de Portugal, né? Bom, em 2010 a gente sabe que a crise econômica abalou o Taquistão. De um lado, o Benchevix, do outro, o Bolchevix. E nesse mesmo tempo, você estava fazendo o Tititi, esse grande sucesso da TV brasileira, fazendo o Edgar Sampaio. Edgar Sampaio, fotógrafo. E você contracionava com o Isis Valverde? Guilherme Naguili. Que já pegou? E como é que você, e as pessoas ali te receberam bem? Essa eu não peguei. Mas você foi bem recebido naquele seio familiar? Como eu estou te recebendo super bem com os seios também, você... Ou você sentiu que rolou um tipo de preconceito com você? Olha, o preconceito rolou desde sempre. Oh, meu Deus, Rabeca. Eita, caramba! Vida suada, hein, Caião? Você consegue dar uma choradinha, vai ajudar a gente aqui no programa. Então, aí, a... Está tudo bem. O que aconteceu, Caio? Calma. Calma, você está nervoso. Eu estou bem. Calma, Caio, calma. O médico falou que ela tem chance de sobreviver. Foi só um tiro na cara. Qual o problema? Caio. O preconceito, ele rolou sempre. Sim. Porra, estava quase... É... Mas... Cara, se eu fosse dar ouvidos também para o que falava e o que falava, assim, eu não saia do lugar, né? Fudeu, porque... É. Você sabe muito bem que é... Que fala mal de mim, é isso? Me falou tão bem que você é criticada. Como é que é isso? Eu nem estava sabendo. Não, é foda. O preconceito tem. Ainda mais pela história. Mas não dos atores. Os atores receberam bem. Eita, não conhece como é que funciona a menina de Guimarães. Não todos, não todos. A maioria, assim... É... A maioria te recebeu bem. O que eu percebo é o seguinte, falam antes de me conhecer. E aí, quando me conhecem, é outra história. Mas eu acho uma sacanagem, acho uma covardia, alguém falar de alguém sem conhecer. Mas tem que respeitar o caminho do outro. Maravilhosa! Desculpa, Graciane. Realmente o seu tempo até o chão. Oi, Barra! Demora mais do que eu. Graciane Jacobina Barbosa Vieira. Posso te chamar de Jacob? Jacob, pode. Numerologia, acho muito pique, né? Gostoso, pode? Ah, gostei. Um nome mais americano, maravilhoso. Como é que é o seu apelido em casa da intimidade? Segura a sua casa, abre suas gavetas, cheiro tudo. Como é que eu posso te chamar? Meu marido me chama de tudão. Mas tudão é... Tudão porque é tudo, né? É tudo. Incrível. Vocês têm essa coisa completa. Tudo grande, né? Muito quem? Tudo grande, né? Entendi! E aí! Esse é o grande segredo de Belo. Eu tô falando de 18? Eu tô falando de quantos? Ah, de... Entre essa média, um pouquinho mais. Menina, eu tô ofendendo de Belo do nada. Menina, é? Puta, menina, que doideira! Mas você gosta de pagode? De pau grosso? Pau quê? Ah, pagode. Só de falar, né? Gosto. Que bacana, bacana também sobre Belo. Como é que é a sua geladeira, a sua casa? Você gasta 60 mil reais de luz por causa do freezer? Por causa dos ovos, né? Em casa tem muita gente. A gente mora com os funcionários e tem a minha neta. Belo tem neta. Tem três netas, quatro filhos e três netas. Mas ele esteve com sete anos de idade? Ah, eu acho que com cinco. Belo já tem 44, né? Não parece, né? Parece, sim. Parece. Não, não parece. Não, tô brincando, tô brincando. Não parece, não. De jeito nenhum. Ainda mais de idade, super forte agora. Mas você mudou a rotina do Belo também de alimentação. É, ele... Ele... Demorou um tempinho, assim, mas ele aos poucos foi mudando a alimentação por vontade própria. Não fiquei muito feliz por isso, mas eu acho que o casal tem que respeitar, né? Se ele não quisesse, seria... Você mora comigo. Agora, eu quero... Opa! E aí, música de beijo! Ai, você é tão maravilhosa. Não sei se tem onde chama pra isso. E aí, meu... Você deu pra agindo? Lembrando que com isso você também beijou o Roberta Miranda. E eu sei que você manda na sua casa, na sua alimentação, mas a quem que manda sou eu, o seu quadro, meu programa, minhas regras. Como se estivesse levantando 400 quilos no supino. Caralho! Eu vou ter quimera pra poder... Então eu vou ter também. Ah, também, hein? Pra que a gente puder fazer supino. Mas eu tô com um pelo no peito, não tem como. Ah, descreva. Como é que é o domingo perfeito pra você? Com a família, meus cachorros, piscina, o praia. Ah, não esquece que tá malhando. E agora com o gemido, que entre a sedução, o orgasmo e também a academia, de quem tá levantando uma torelada no leg press. Ah! O que que você toma, hein? O que que você gosta de comer? Antes de malhar. Ai, tatai. Ai, gostosa. Tatai. Eu gosto de tomar... Ai, um café pra dar um gás. Não fala essa palavra, hein? Ai, sua delícia. Você sabe cozinhar? Ai, tatai, eu... Olha, eu cozinho. Ih, que bacana. Quero dicas depois. Já tentei, mas não consegui. E agora sem mexer a boca. Sem mexer a boca. Sem mexer a boca. Sim, sem mexer a boca, completamente. Conequinha sua, detilação, Terezinha. Tô, uma dica de detilação pra uma mulher que tá te assistindo e que é sensual como você. Nerda. Sensual como você. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Um conto de salão, um deslizamento, um vai toda a vida, até agora na original, vai toda a vida e volta pra outra casa. Chegou. Uma maravilhosa. Com a boquinha de cu, que também seja mais fácil. Caralho. Cusão. Que delícia, uma almofadinha que eu deito e passo o meu domingo inteiro vendo série. O que você acha que é mais chato, por exemplo? Revisar equipamento ou alguém ficar conversando com você enquanto você malha? Conversando. Agora como se estivesse ao vivo na Sapucaí. E aí? Desce, tudo bem? Tô muito feliz com essa roupa. Ficou perfeita. Não foi isso que eu perguntei, mas tá maravilhoso. E alguma vez já perdeu um tapa-sexo no meio da avenida? Olha, eu ensaiei o ano todo, eu tô aqui muito dedicada, eu tô muito feliz, eu acho que a gente vai arrasar. Muito obrigada, Gracione! Maravilhosa! E você foi atleta de vôlei pelo Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Você nasceu lá e veio pro Rio? Eu nasci em Campo Grande, né? Em Campo Grande. Jogava pelo Estado, joguei até os 12 anos e fui pro Rio aos 16. Esse foi o primeiro contato que você teve com exercícios físicos? Foi, foi o primeiro contato. Eu, como jogava pelo Estado, já viajava bastante. Como foi a sua chegada no Rio? Você ficou na casa de alguém? Você conhecia alguém? Como é que você veio parar aqui? Como é que você conseguiu se sustentar quando você chegou? Eu prestei vestibular em vários lugares, né? Aos 16 anos, porque eu tinha o sonho de fazer direito. Passei no Rio, na Federal aqui do Rio. Que é difícil pra cacete passar. É. Você passou em direito na CRJ. Isso. E me mudei sem conhecer ninguém, sem nem avisar pra minha mãe. Você fez direito e você malha muito. Você entende muito sobre os dois assuntos. Então eu quero misturar e continuar sua conversa com o quadro Malha Direito. Deixei meu body da Justin de bobeira sobre o banco de aparelhos de quadríceps. Simone, glúteo de pangeia, sentou em cima do meu body e desapareceu. Dias depois, entrou todo moído. Como explicar pro juiz que preciso de indenização, pois o body voltou todo marrom e não tem o meio pra combinar? Glúteo de quê? Glúteo de glúteo. De pangeia, né? Glúteo de pangeia. Se fosse bumbum na nuca, aí eu ia ter que defender a garota, né? Você tem essa hashtag bumbum na nuca? Tem isso, bumbum na nuca. Se eu lançar bumbum caído, você acha que pega também? Acho que pega, né? Acho que tem vários tipos de bumbum, então tem bumbum pra todo mundo. Mas algum não tem jeito. Você alimenta uma população inteira carente de bumbuns, porque realmente a sua, eu vou chamar de país, o seu país que você carrega, o seu acre que você leva, realmente é maravilhoso. Agora você misturando, eu quero saber se você também conhece esses termos, eu quero que você me responda, se são termos jurídicos ou de comer. Tá. Tatumden. É de comer. Vamos ver? É jurídico, é jurídico. Cáutio de rato. Esse é de comer. Vamos ver? Tá comendo rato à toa, porque é jurídico. Na buce? Na minha, não. É jurídico. Na minha pode ser. Tudo bem. Jurídico. É jurídico? É de comer. Eu queria falar sobre um assunto delicado com você, mas eu não tenho coragem de perguntar, porque eu não quero ser delicada. Eu não tenho coragem. Mas o senhor camarão tem. Ele não tem medo de nada. Graziane, você já usou algum anabolizante? Que isso, cara? Respeita. Que negócio é essa, mano? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Já usou, não? Não, mas já quis. Juro por Deus? Juro por Deus. Nunca usou mesmo? Nunca usei mesmo. E você, como é atleta, tem uma rotina muito forte de exercício, você não tem medo de parar e ver o Ronaldo? Que do nada virou um senhor. Fica gorda. Assim, eu faço uma coisa que é o mais difícil, que às vezes eu até paro de malhar, mas eu não consigo mudar, que é a alimentação. Então, eu acho que eu sempre vou manter essa alimentação saudável, porque eu gosto, realmente. Meu paladar se adaptou. Então, eu acho que independente de estar praticando atividade física, eu acho que eu vou me manter bem, assim, pelo menos saudável. Quais os procedimentos que você já fez? Eu não estou falando isso e eu também quero fazer. Eu nunca fiz coisa, mas eu quero colocar preenchimento também na boca. Mas quais coisas você já fez? Eu faço Botox. Eu já fiz vários tratamentos de pele, assim, para melhorar a qualidade da pele, porque eu tive muita espinha. Tenho prótese mamária. Não parece. Brincadeira. Não, peraí que bom. Não, mas eu não falo, eu também quero pôr. Parece super, né? Bumbumzão, maneiro. Bumbum, não. É teu mesmo? É, depois você dá uma pegadinha para conferir. Eu posso dar agora? Pode, agora. Que maravilha. A gente até beijou, né? A gente beijou primeiro. Caralho, é mesmo? É dela mesmo? Deixa eu colocar uma meiota só para sentir se você... Tá, tudo bem. Bacana. Tirei um pombo, graças a Deus. Que alegria. E você aceitou esse convite para ser dançarina do Tchacabum, que é uma banda de axé. Só que você disse que não sabia dançar axé. Gente, você descobriu até isso. E você também não gostava de usar shortinho curto? Porque eu vim de uma cidade, embora seja a capital, é uma cidade com uma cultura diferente, né? E eu era super novinha quando eu mudei para o Rio e pintou essa oportunidade de dançar no Tchacabum. Tinha um concurso e o empresário falou, você não quer participar, você tem um perfil, morena, corpão. Aí eu pensei, né? Vou participar do concurso, mas eu não tive coragem. Aí não participei. Aí a menina que entrou não deu certo. Ele falou, olha, a gente precisa de alguém. E eu pago 100 reais por show. Eu falei, gente, 100 reais? Eu ganho quase isso no mês inteiro. 100 reais por show. Sério? Você ganhava... Com quantos anos você ganhava 100 reais por mês? 16. Aí eu falei, 100 por show? Se fizer 5 shows, são 500 reais. Eu falei, não, eu vou sim. Ele falou, você conhece a música? Eu falei, conheço. Eu nunca tinha ouvido a música. Como é que era mais ou menos essa coreuça? Você lembra agora? Ah, é da onda, onda. Você é sensual, cara. Como é que faz aqueles quadradinhos, aqueles negócios? Sabe fazer? Obrigada. Tchacabum faleceram. Como é que sabe como é que faz aqueles quadradinhos, aqueles negócios? Sim. Sensual, incrível. Eu tenho a sensação que você é muito melhor de cama que qualquer um de nós. Não sou a sensação com uma certeza de que você realmente é muito maravilhosa. Eu quero saber um pouco sobre isso. Vamos falar em caceta? Então eu quero saber coisas que você já fez, curiosidades. Você pode responder ou não e pode me ensinar também, se você quiser. Tudo bem. Até na prática. Sexo normal na cama. Sim, lógico. Ou é tanta criatividade que na cama não tem mais? Não, tem na cama também. Normal. Papai e mamãe normal? Não, quase nunca. Papai e mamãe quase nunca. Ai, a minha vida é uma merda! Sério? Quase nunca? Sempre é uma coisa diferente? A gente prefere outras posições. Dicas? Dicas, dicas? Ah, tipo aquele número. 75? Aquela burra. Entendi. Ah, entendi. Sexo na banheira? Já. Já. Bastante. Mas dá um atrito. Eu, particularmente, não gosto muito assim na banheira, nem piscina, água, assim eu não gosto não. Também não. Só para saber como é que é. Cloro me assa, cloro me assa demais. Mas já, né? Para saber como é que é. E quando tem peixe, lago com carpa, essas carpas já elas vêm loucas, elas querem me briscar e elas me machucam. Sexo na academia? Já. Já. A academia estava fechada. Ah, sim. Estava fechada. No meio, não, né? Não, não, fechada. Maravilhoso. Sexo em banheiro de avião? Já. E a galera deixou entrar em duas pessoas juntas? Na verdade, foi de madrugada, né? Vou internacional, não estou dormindo. Mas também não foi muito bom, não. Porque é muito pequeno o banheiro e tal. Foi mais só para saber como é. Só para ter essa experiência. É maravilhoso. Sexo pulando bangy jump? Ali em cima. Tem que dar um encontro só. Um pula aqui, outro pula ali. É um negócio. E tem que ser rápido. Eu também não. Com duas pessoas? Já. Mas duas pessoas do mesmo sexo ou um homem ou uma mulher? Já duas pessoas do mesmo sexo, que eu particularmente gosto, mas prefiro um homem ou uma mulher. Me chama. Me adiciona no Whats. Já praticou masturbanho? Masturbanho no banho, no chuveiro? É, masturbanho. Claro que sim. Quem não, né? Eu chamo de feriado normal na minha casa, na minha família. Já bloquearam ex? Já. Sim. Vocês são fiscais de like alheio? Fala aí, mas o Rui Barbosa curtiu a menina, a Bruna. Vamos ver, voltaram a falar. Não? Não. Não, eu dou umas olhadas. Você vê? Não, quando tem de fofoca, põe, né? Eu vejo. É. É, quando sai de fofoca, mas é tipo assim, você vai lá ver? Vou lá ver se você... Vou, aí tem. Ih, tem fake vocês? Pra xingarem que xinga vocês? Se põe, Deus te abençoe, não sei o que. Minha sogra tem, né? Minha mãe tem. Ela mora com vocês? Mora. Tá fadado, né? Eu já postei uma vez uma foto do Rafa com uma menina da novela. E aí eu postei com o meu Instagram. Eu falei, prefiro a Tatá. Matava eu, Tatá Werneck. Prefiro a Tatá. Vocês já postaram foto no banheiro e quando perceberam, sem querer vazou um negócio? Um tolete teu? Não. Ele entrou. Zé, filho? Se eu contar pra você, fui lá em casa, cheguei, sentei no trono, tá? Beleza. Aí foi, né? Aí fui dar descarga, tinha acabado a água. Meu irmão, véi. Eu juro pra você que eu olhei umas três vezes pra bosta e eu falei assim, então a janela falou assim, eu vou jogar essa bosta. Ah, gente, registra. Regista, cria. Eu vou lá na faculdade, tô maravilhoso. Já postaram nude sem querer e apagaram assim que viram? Você já? Cheguei a postar, não. Quase. Uma vez quase foi, mas aí eu fui, já liguei no modo avião já e aí consegui apagar. Mas vocês mandam nude um pro outro? Teve uma vez que eu postei uma foto lá e eu acho que eu não tinha rapado os cabelos do saco, aí eu treinei. Mentira. Aí eu vi o que curtiu. Aí eu arranquei. Já foram gravar um stories e pegaram o outro fazendo alguma coisa que não gostaria de ser pego, feito? Eu não terminei a frase, tá? Já. Direto, o Zé Felipe anda assim cueca, ele fica de bermuda, ele vai lá, ele levanta, ele tem que apagar porque aparece o pau dele e aí tem que apagar o saco e vira um rolo. Olha que tá em Belém, é um sino, não, mas é Felipe. Vaza, print dele com o pau marcando, enfim, é um rolo. Ah, mas é bom, né, ele tem de casa o saco, fica assim, respirando. Deixa eu dar uma olhada. Aí ela filma tudo e de vez em quando pega o moleque lá. Nunca postaram nude, mas eu já vi um nude familiar. Ah, do meu irmão, do João. Vi, dei uma olhada. Legal, legal, ali é uma quinta-feira. Tá, Di, eu tava em São Paulo, eu acho que tava free, né? Coitado. Não, não, não julguei, não. É o que eu tenho do Tiago e Orca, eu sempre comparo, porra, não sei o que, eu vou lá. Vocês já roubaram a cinha do Rafa Vitti pra ver... Essa é a minha história, desculpa. Agora, como é que foi o primeiro encontro de vocês? Primeiro encontro foi... Porque vocês já eram muito famosos, eu soube que você tinha que resolver um negócio em Londrina, quando você chegou em Londrina o negócio tava de pé, não. Não. Foi ficando. Eu mandei um... foi o quê mesmo? Direct. Foi um direct. Foi. Mandou um direct e eu respondi, aí eu fui lá na casa ver ele, então, na casa que ele tava, fui lá ver ele, e depois, no segundo dia que a gente se viu, ele pediu namoro. Já? É, foi rápido. Mas por que você tava carente? Não, porque ela é maravilhosa, mas assim, em dois dias você pediu? E aí, ele virou e falou, você quer namorar comigo? Eu falei assim, hã? Aí ele, você não quer, não? Aí eu, putz. E ele já terminou, acabou, chega! Foi rápido mesmo, foi... Mas você tava apaixonado já? Não, eu falei, gente, ela é tão gente boa e boa e boa, né? Eu falei, e deu certo. Eu falei, não, não, eu falei assim, ah, eu vou perder tempo, não. Vamos embora namorar. E ela foi doida também junto comigo e tamo aí, né? E vocês logo foram morar juntos em Goiânia. Você não ficou com medo de descobrir alguma mania estranha dele, como cantar? Eu fui pra Londrina, depois de uma semana eu fui pra Valadares. Aí foi lá que a gente pegou Covid, em Valadares. Aí a gente pegou e foi pra São Paulo, se isolar em São Paulo, né? Porque como meus pais... Aí contaminou todo o percurso. Não, a gente foi de jato. Agora, na casa de vocês, na vida de vocês, vocês podem mandar, mas aqui é meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Virgínia, defina Zé Felipe em seis palavras. Ele é o amor da vida. Gostei, Zé Felipe. Ela é o amor da vida. É porque eu sou meio ruim com esse trem de... E pôs mais uma e eu que me virei. E aí depois... Que vai pra cara chorando. Ah, tem que ser diferente, meu. Agora, falando juntos. Tem que responder juntos e tem que chegar na mesma resposta. Como é que é a rotina diária de vocês? Acordar, comer e dormir. 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 Olha, já tinha acertado, tem mais meia hora. Já tinha acertado. Como é um dia perfeito pra vocês? Comer, comer, comer. Beber muito, né? Beber muito. Escutar música e beber. Beber e escutar música. Vocês me avisem. Escutar música e beber no bar. Escutar música e beber em casa. Escutar música e comer. Música e dormir no bar. Escutar música e beber e dormir. Escutar música e beber e dormir. Escutar música e beber. Escutar música e beber. Escutar música e beber. Escutar música e comer e beber. Escutar música e comer e beber. Fechou nisso? É. Posso seguir minha vida? Posso voltar a ser feliz? Então vamos lá. E agora gemendo no meio da frase. Nossa. Como é que... Ah! Qual é a viagem dos sonhos de vocês? Ah! Estados Unidos! Não. Eu sou ruim pra gemer, né? Você é mais silencioso? É, eu sou mais... Mas dá pra perceber que tem alguém vivo ali ou fica... Zé. Zé. Zé, por favor. Zé. São meus peitos. Zé. E agora com o Mímica. Que animais de grande porte vocês têm na fazenda? Mímica não tem barulho não, né? Infelizmente isso não. Poxa. Porco. E avestruz. Galinha. Galinha. De grande porte. Ah, é grande porte? Deixa. Ô, Virginia, deixa. Por favor. Não, mas as galinhas de lá é bem grande. Eu quero viver ainda. As galinhas que tem lá é uns galeão, assim. Sim, claro. Você fala que é peru. E agora fazendo cinco à cabeça o tempo todo. Vocês já tiveram fantasias sexuais com outra pessoa? Não. Não. Já usaram drogas? Não. Não. E agora forjando uma DR. Aquelas DRs que acontecem quando os casais estão na fase em que eu estou. Quem é o mais ciumento de vocês? Virginia. Zé Felipe, com certeza. Você. Você é chato de ciúme, José. Eu não posso nem olhar para o lado que você já começa. Ah, e você? Eu o quê? Deixa eu sair de casa, velho. Eu não deixo sair de casa. Você que não quer sair de casa. Eu brinco com você para a gente sair. O quê? Eu falo para a gente viajar. Você está namorando outro, então. Você está namorando outro. Eu estou namorando outro? Quem, meu filho? Você. Ah, pelo amor de Deus. Está doido, pai. É... A brinca foi um pouco real, né? Obrigaram mesmo? Aham. Eu amo. Viraliza tanto. E agora discutindo, mas lembrando que tem uma bebê dormindo ao lado. Qual a atividade da fazenda... Espera aí, desculpa. Qual a atividade da fazenda que vocês mais gostam? É bom para não chorar. Segura a mão, segura a mão. Você fez como se fosse um cavalo. E agora fazer um drink da coqueteleira. Qual o presente mais estranho que vocês já receberam? Eu recebi um cachorro. Eu recebi uma calcinha usada. Como é que você sabe que estava usada? Jogou em cima do palco e cheirei. Qual que eu caí para trás? Ah, isso é? Vocês são super jovens, são super modernos. Ao mesmo tempo, vocês casaram com um bom pitudo, né? Com um casamento bem tradicional. Foi. Vocês são jovelhos? Eu acho que eu sou... Eu sou mais... Eu sou meio... Tradicional mais ou menos, né, Tatá? Eu estou aqui pensando em casamento tradicional. Não teve isso, não? Foi online, né? A roteirista filha da puta. Online. E você me falou que era tradicional? Quando você não foi online. Mas eu sou um novo velho. Eu gosto de ficar em casa. Nossa, Zé Felipe, ele é... Mano, por ele só pode ficar em casa. Eu sei. Eu sei que eu vou chegar aqui amanhã, vai estar outra pessoa, vai dar zero. A gente vai começar outra entrevista. Ele está aqui normal, vivendo a vida. Eu gostei. O que você mais gosta na sua vida com o Zé Felipe? Ai, tudo. A nossa rotina. Amo a nossa rotina. Amo que a gente é muito parceiro. A gente... Tudo. E Zé Felipe, a mesma pergunta, se é que você lembra. Não, a Virgínia... A Virgínia também é muito parceira. Não vai responder... É, perguntar... A Virgínia também me ajuda muito, porque eu sou meio acomodadão desse jeito aqui que você está vendo, sabe? E ela me puxa. Então isso é bom. Me ajudou bastante. Vocês acordam tarde pra caramba? Eu acordo 11. Eu fico mais... Caralho, a Clara é muito herdeira mesmo. E quem pagou as contas de vocês? Zé Felipe, Virgínia ou Leonardo? Então, que ele me deu 500 mil pra engravidar, né? Você sabia? Sério? Porra, posso... Me come um minuto? Caralho, 500 mil. Falaram isso de vocês? Falaram. O Leonardo me deu 500 mil porque o Zé Felipe era gay. E o nosso filho foi em seminação artificial porque ele é gay. E eu recebi pra engravidar. Eu não importei chamar de gay. Claro que não, mas só que eu falei, vai, esse cara não vai tirar meu mérito, não. Foi... Não custou ela mesmo, não foi por... Fui eu mesmo. Falei, não, amigo, calma. Você já era fã do Leonardo? A mãe dela. Minha mãe é... É. E o Leonardo tem cara também de sentar pro lado da casa, não tem coisa. Claro, no nosso casamento tradicional, ele foi de regata. Aí é mal vestido aí naquela... Não, quer dizer... Bom, eu agora vou fazer então, pra saber mais sobre a atividade de vocês, aqueles quadros que tem em todos os lugares, mas somos um pouquinho mais escrutos. Esse é o quadro Quem é Quem. O quadro é simples, é normal. A gente roubou de outra pessoa. Então, eu vou fazer perguntas... A senhora, a palma já acabou, já tem muito tempo. Ela continua. Eu vou fazer perguntas, vocês fechem seus olhos e vocês apontem, se for pra você, pra mim. Isso. Quem fica mais tenso quando chega notificação? De quê? Da justiça que não é, né? Da... Quem geme mais alto? Quem besunta tanto o azulejo que parece uma pintura de Romero Brito? O que é besunta? A pessoa fala o que é Romero Brito. Quem acha que a relação vai durar mais dois anos apenas? Quem tem o pau maior? Quem fica mais no Max Vídeos? Quem é mais filho do Leonardo? Quem é Marcuzão? Quem é o quê? Marcuzão. Que que é isso? Isso não sei dizer que eu vou ter que citar nome de ator. Não vai dar. Aqui não vai dar pra mim. Quem chega ao orgasmo mais rápido? Isso é Felipe, fazendo a linha. Quem não queria estar aqui? Tem razão. Quem lida mais de boa com uma boa dedada? Como o quê? A Virgínia. Quem me comeria? Ok? Ok, gente, respeito. Você tem uma facilidade muito absurda pra chorar. Eu sei que a gente fez uma novela, você tava rindo e do nada uma lágrima gorda, gigantesca, descia. Você pensa em alguma coisa? Você mata um parente imaginário? Como é que você faz pra conseguir chorar com tanta facilidade? Olha, um dia eu cheguei muito cansada e eu tentei matar um parente. E aí foi horrível, porque a cena ficou uma bosta e eu fiquei o resto do dia mal. Então não funciona muito. Eu acho que eu tento me concentrar na cena mesmo. Você conseguiria, por exemplo, agora, numa conversa? A gente numa conversa emocionada? Putz. Bruna, vai passar. Pera, tá. Mas assim eu não vou conseguir nunca. Como é que consegue assim, gente? Não consigo, não. Você tá chorando? Tô tentando. Filha da puta. Pera. Isso, isso, isso ajuda, isso ajuda. Muita ajuda. Não dá, fica todo mundo... Esquece. Também vou, também vou nessa. Chorei! Chora lá. Bruna, como é que foi teu carnaval? Você lembra de algum carnaval seu que você tenha gostado bastante? Salvador. O quê? Ah! Ah, tá bom. Bruna, não quero tocar nenhum ossino delicado pra você, pelo amor de Deus. É que... Bruna, por favor, eu não quero te magoar. Não fala mais nada. Não fala mais nada. Eu só queria uma entrevista. Broga. Agora estou vendo vocês... Eu nem queria estar aqui. Não, eu nem queria estar aqui. Bruna, como é que é o seu tipo de... 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 Dez com uma salete. Você te tira. Maravilhosa, Bruna Marquezine. Você sente falta de alguma coisa? O que você mais tem saudade? Você que tem muitas coisas, né? E é realizada num amor profissionalmente. Sua família maravilhosa. O que você mais sente falta? Tem uma coisinha que eu sinto falta, é que a gente conseguia reunir muito mais a minha família. Principalmente quando meus avós eram vivos. Ah, não. Ah, meu Deus. Eita! Agora a gente tem uma surpresa. Não. A gente tem uma surpresa, sai um avô. E aí eu sinto falta disso, assim, de ter tempo pra fazer uma viagem em família, pra ficar, ter um domingo livre que eu não esteja trabalhando pra poder reunir a família toda. Quem são os amigos que você fez dos Estúdios Globo, essa grande casa? Você, o Thiago Abravanel, a Maria Casa Deval, que eu amo muito. Eu não tenho grandes amigos, assim, óbvio que a gente faz amizade com todo mundo, mas aqueles que eu devei ir pra vida, acho que vocês, tem muita gente que eu gosto, mas acho que os que são mais... Fernandinha. Fessousa, Fessousa. Ô, Bru, e por a gente ser amiga, existe uma expectativa de que a gente fale sobre o seu namoro, mas pra frustração de todo mundo, a gente não vai ficar perguntando do Neymar aqui, e é por isso que eu vou chamar o quadro Não Vamos Falar Do Neymar. Bru, quando vocês se separaram, o Brasil inteiro ficava especulando se vocês estavam se reaproximando. Você passou mais tempo namorando o Neymar ou se reaproximando do Neymar? Foram dois anos juntos e dois anos separados. Você pretende, num filho, colocar um Neymar Júnior Cubo, um Neymar Neto? Eu não faria isso com um filho, jamais. Você não faria isso. Jamais faria isso com uma criança que eu amo. Você fica ansiosa em dias de convocação da seleção com medo de você não ser convocada? Linha de impedimento, você é contra ou a favor? E por quê? Anja, se eu soubesse o que é o impedimento, já tava bom. Até hoje, você entende alguma coisa de futebol? Pouquíssimo. Quando é gol ou quando ele cai. Os dois acontecem bastante. E é isso. Foi intervisto. Você tem, maravilhoso, você tem algum entrosamento com Shakira? Ah, gostaria, anjos, mas encontrei poucas vezes. Neymar ou Niemeyer? Maravilhosa, Neymar. Gente, eu quero também uma água aqui, por favor. A gente vai, não precisa parar o quadro não, só pra gente poder encher aqui que minha água acabou. Nossa. Chávamos um sósia. Olha que maravilhoso, ele entrou sorrindo devagar. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem? E o WhatsApp, meu anjo, não quer deixar o WhatsApp? Sabe por que você gostou? Porque era pra ser um sósia do Neymar, mas não parece. A gente queria fazer essa brincadeira. Mas eu quero saber se você realmente conhece sobre o Neymar, porque seu quadro... Neymar Júnior ou Fábio Júnior? Eu quero saber se foi Neymar Júnior ou Fábio Júnior. Por favor, no telão, quem fez participação em três novelas como ele mesmo? Neymar Júnior. Neymar Júnior, vamos ver? Certa a resposta. Obrigada. Quem já namorou com mais de quatro atrizes? Fábio Júnior. Eu espero. Vamos ver se vai ter surpresa. Fábio Júnior. Eu espero. Ele fez mais de cinco gols numa partida. Neymar Júnior. Errou? É Fábio Júnior? É Fábio Júnior? Ele fez seis gols no churrasco? Ah, tá. Num churrasco, batendo pelada. Foi ele. E quem falou essa frase? Pai, pode crer, eu tô bem ou vou indo? Difícil essa. Não sei. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Fábio Júnior. Bru, eu lembro que a gente foi pra Nova York gravar A Elan do Paraisópolis e você fala muito bem inglês. E você já fez um filme. Já estreou aquele filme que você fez em inglês? Estreou já. Como é que chama o nome do filme? Breaking Through. Oh, yes. Você fala muito bem inglês, a gente pode falar também, porque você sabe que eu também falo... Você fala fluente. Legal, fluente. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Bêbada, então, é incrível. Cara, eu fiquei bêbada com a voz, isso é maravilhoso. Cara, eu queria muito ter... Pode contar isso? Pode contar, a gente nunca contou. A gente foi, a Tata não bebia até então. Agora você tá bebendo de vez em quando, não tá? Raramente, eu sou sempre internada quando eu bebo. Então, tá todo mundo bebendo champanhe, eu acho. Ela bebeu uma taça de vinho. Uma. No final dessa taça, ela já tava em outras mesas, conversando com desconhecidos, gritando no meio do restaurante. Ela abaixou a janela do táxi, gritava em inglês, um inglês que só ela sabe falar, com todas as pessoas de Nova York. Aí comecei a ter uma crise renal. Aí ela começou a se esmarcar, que tava com uma crise renal. Aí eu falei, não, você não tá, você tá muito bêbada. Eu tô, eu tô. Aí ela ficava no táxi assim, little Japanese. Hospital, hospital. E aí ela falava, botava a mão no rim, hospital. Aí me fez botar no Google como é que era rim, que eu não sabia. Kidney. Aí ela ficava, meu kidney, meu kidney. É. Gritando. Aí fomos para o hospital. No hospital, no hospital, me tranquei no banheiro. Fomos para... Você tem a sua ideia? Fomos para o hospital. Ela se trancou no banheiro. E ficava falando umas coisas que ninguém entendia. Um policial teve que abrir por fora a porta do banheiro. Virou um espetáculo. O hospital parou, tinha doente, povo não... Cadeirante. Todo mundo foi pra feira do quarto, porque todo mundo queria ver o que ela ia tava fazendo. Porque as pessoas estavam achando tão maravilhoso. Eu falei, ele vai chupar meu peito. Você, Tatá, nenhum médico vai chupar o seu peito. Ele tá me abusando, ele vai chupar meu peito. Falei, Tatá, ele queria apenas tirar a sua pressão. Aí ele perguntou, você tá usando drogas? Por quê, né? Aí ela, não! Eu não uso drogas! Apenas uma vez! Mais de 100 anos! Eu não uso! Uma vez! Aí ele ia falando... Aí ele fazia assim, tudo bem, eu acredito. Mas tem muito... Olha, tem muito tempo. Aí do nada ela voltava. Teve uma outra vez! Na faculdade! Mas foi só essa vez! E nem fui eu! Eu falava, Tatá, pelo amor de Deus... Nem dei de outra! Nem dei de outra! Com os meus amigos! Ela ia lembrando! E fui lembrando... E ela ia soltando! Teve outra vez! Ih, mas olha, foi muito rápido! Aí eu falava, cara! Aí ela falou, ah, é dor no rim! O laudo, qual que era? Era crise renal e alcoolismo agudo. Alcoolismo agudo! Esse foi o meu lado de um hospital que até hoje eu não paguei. E a gente saiu de ninguém! Saímos de lá sete da manhã! E, Bruno... Hum... Então, você pretende... Do you pretend... Do you pretend... Do you want... Do you pretend... To do... Imagina eu sou bêbada! To continue... To continue your career... Around the road. Sure! Um... It would be really nice. Would you be right? Really nice. Yes. Eu consigo, gente. You believe... Não, 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 não... Tá entendendo? Então, quando você, por exemplo, se o Globo não tem mais... Oh, meu Deus, é terminado. Um diretor, eu amo um beijo gay. Talvez. Oh, não! Oh, meu Deus! É um a zero! É um a zero no programa. Cheguei! Em espanhol, agora também... Não, não. Sim, mas Pepe... Pepe, você tem viajado para a Espanha? Você aprendeu espanhol ou não? Eu sou equivocada. Não. Não falo espanhol. Não é uma palavra. Não, não. É o mesmo, Pepe. Pepe... Pepe... Não, você... Como é que é? Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você, sim, incoerente. Você está onde te convém. É onde te convém. E não lembro o resto. Se fly chora, suas lágrimas de sangue por toda a sua rinoplastia. Tá, tá. Ah, não tem problema não. Tô cheio de inimigos já, gente. Pega meu dinheiro, vou pra casa. Tá maravilhoso. Você era essa menina do interior e você saiu de casa pra tentar a sua vida como modelo. Você saiu de casa com 14 e voltou com 19. Eu saí também com 14 anos e voltei com 14 porque tava na hora da janta e não tinha arrumado nada. E voltei pra casa. Você sentiu naquele momento o quê? Sentiu que você não tinha conseguido dar certo? O quê que você sentiu? Falei... Falei... A gente tem problema da minha adicção. Falei, minha filha, desce daí. Esquece porque não é pra você, não. Vai dar certo, não. Isso aqui é o cogel. Quer? Pode beber. Então foi a hora que eu dei um passo pra trás. Voltei pra Minas, comecei a fazer faculdade de psicologia. Ah, entendi tudo. Agora que eu entendi. Eu não tenho som da boca. Agora que eu entendi você falando. De nervoso. Maravilhoso. Não, já passou isso aqui. Já dançou, mostrou. Tá maravilhoso. Quando você sai do Big Brother Brasil, a gente tem uma enxurrada de DJs. Gente que vira deputado, advogado. A gente quer evitar que você passe por esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente tem sugestões de profissões que você pode assumir. São elas. Rafa Caravan, líder absoluto do frete. Tem um pelão ali, maneiro ali. Ah, não tá. Tudo bom? Pera aí. Rafa Kalemann, palestras para homens pararem de falar merda. Raspa Kalemann, mais uma empresa de depelação com trocadilhos. Rafa Kalemanns, empresa que não sabe o plural de Limães. E Rafa Kalemann, delivery de freiras. E Tafa Kalemann, sósia de pessoas do Tafarel e de Rafa Kalemann ao mesmo tempo. Meu Deus, mas é muita genialidade isso aí, Jesus amado. Isso aí tá meme bobo nosso do Google. Entendi, tá. Mas você... Tá. Tudo bom? Como é que você... O que que abala sua autoestima? O que que deixa você abalada? Tem dia que nada. Tem dia que eu acordo e falo... Hum... Não tá bom hoje, não. Não, mas você sabe que você é bonita. Hum... Sei. Ih, metida. Sei. Ninguém acha, querida. Você acha? Porque você é linda. Não, não mais. Você é incrivelmente linda. Gente, mulher tem isso, né? Fala assim... Nossa, você tá linda. Ela fala... Imagina, foi 12,90, não sei o que. Você fala... Você fica o dia inteiro lá. Acordei cedo hoje pra ficar desse jeito aqui pra falar que eu não tô bonita. Tá linda, você é linda. Pelo menos eu tenho que me achar bonita, né? Não, mas todo mundo acha. Eu falei só porque você falou que sim, aí eu falei... Não, mas tem dia que eu acordo e falo... Hum... Hoje não tá rolando muito. Mas é normal, acho que toda mulher é assim. E você tá apaixonada agora? Talvez. Eu tenho Instagram, menina. Tô te seguindo a sério que eu tô vendo. Olá. E aí, hein? Tudo bom? Tudo bom, querida. Incrível. Como é que foi? Foi bom, é? Tem bumerangue de nude? Só de uma coisa assim, fazer uma reunião, né? Se puder mandar pra gente. Pra gente guardar. Rafa, você quando você tava no Big Brother Brasil, você decidiu o que você queria fazer. Mas aqui eu decido o seu quadro. Meu programa, minhas regras. Tomando um choque. Rafa, o que que você faz pra combater o estresse? Eu... Não sei. Você se considera uma pessoa calma ou agitada? Eu não sei. Isso é de dar no cu, cara. Isso não é... Isso não é choque, não. Ela tá só assim. E agora recebendo uma massagem. Ai, você é uma pessoa que tem um... uma boa relação com os seus ex, por exemplo? Ai, Tata... Talvez... Um pouco. Essa massagem é onde, meu? É só pra gente... Tata, você pede pra eu lembrar... Pensar numa massagem lembrando dos ex, ou... Ai, desculpa. Eu não tenho coragem, vou falar. E agora manjando uma rola. Você... Tata... Atende telefones que te ligam número desconhecido? Que delícia. Sensual. Gostei de ver. E agora lambendo a tampa de um iogurte. O que que é fundamental num trabalho pra você aceitar? Vê se você escoveu a língua direito, pode falar. Tem que escovar a língua? É porque senão, né? Não mostrar a língua meio suja, né? No seu programa não é legal. Eu comi agora. A gente entrevistei cada coisa aqui. E agora abrindo um pote de pepino que está muito duro. Qual foi a última vez que você se estressou com alguém? A última vez que eu abri a internet de haters. Você responde eles ou não? Não, porque se eu respondo me colocam como errada. Entendi. E quem disse que você não tá errada? E agora mandando uma indireta pra alguém. Você é uma pessoa desconfiada, como certas pessoas que eu conheço, que eu não vou dizer quem são, mas que assistem muito o nosso programa, né? Que ele tem uma página no Instagram, começa com o Serfina e termina com o xalote? Eu sou desconfiada sim. Sou desconfiada tipo aquelas pessoas assim que inventam as coisas pra poder aparecer na internet. Entendi. Pra dar uma causada. Tipo aquela pessoa que fala que tá tudo bem, mas aparece na sua casa de surpresa e não fala que tá contaminada. Tipo assim. Entendi. Agora, desviando de um boquete. Muito gratuito, né? E a gente mudou a classificação etária do programa pra 1500 anos. Se você é Moisés ou não é, você pode assistir o nosso programa. Você é aquela pessoa... Você é... Peraí. Gente. Você é aquela pessoa que é muito festeira ou gosta... Ai, sem querer foi. Você gosta mais de ficar em casa? Pai, desculpa por isso. Desculpa, eu tô sozinha desviando, né? E ela tá... Tá, tá, por favor, amarece. Eu tô pensando no meu pai assistindo o programa agora, Tata. Tá. A gente não vai deixar, não. Tá bom. E o meu pai? Ele também tá vendo. Então rezando. Tá. Ai, berda, ele veio aqui. Gente, esse homem não desiste, que loucura. Ai, ele não desiste. E agora, como dando aqueles conselhos de amiga que a gente dá pras amigas? Inclusive, eu acho seu programa, Tata, eu acho que você precisa expandir de uma maneira diferente, sabe? Você precisa ser mais engraçada, mais extrovertida. Mas aí, de conselho de amiga, você passou a me saber do nada. Rafa, me diz como é que foi esse convite pra você participar do Big Brother. Você acordou e falou, hum, vou me expor. Foi. Foi tipo isso. Foi um telefonema e eu não pensei duas vezes. Falei, vou. Como é que é a sua relação com o Boninho? Você alguma vez tomou algum esporro? A gente toma esporro todo o tempo, né? O tempo todo... Mas eu nunca tive uma chamada muito séria, não, assim, até porque eu... Tinha o Daniel também pra desviar o foco, né? Porque você é uma pessoa muito agregadora, você é uma pessoa muito família, tem muitos amigos, praticamente uma perfeita chefe de uma suruba, essa coisa de agregar as pessoas. Porque a gente se sente, às vezes, incomodada de como a gente sabe dar bem com todo mundo. Você fez amigos lá. Obrigada. Mas teste nela, galera. E alguma pessoa que você tenha assistido e falado, caraca, achei que fosse uma pessoa maneira e depois que eu assisti os vídeos vi que não? Teve também. Ah, me conta, te imploro por tanto. Não. Ah, por favor. Eu quero fazer algumas perguntas pra você, que você tem que responder muito rápido pra não entender a pergunta no quadro. Pensa rápido, BBB! Fez quantos xixis naquele box? 98. Aproveitou a galera, saiu e soltou aquele bafo, aquela bufa alta. Com certeza. Escondeu comida debaixo do travesseiro pra comer depois debaixo do edredom? Não. Já comeu alguém debaixo do edredom? Não. Julgou a decoração da casa? Sim. Armou alguma selada pra algum participante se queimar sozinho? Não. Teve vontade de desistir? Sim. Teve a bronca do Boninho? Sim. Pegaria Boninho? Confundiu e chamou o Thiago Leifert de Bial? Não. Pegaria o Thiago Leifert? Não. Pegaria Bial? Não. Puxou uma briga já sabendo que estava certa pra aquilo estudar Ibope? Não. Pegaria Ibope? Pegaria o Boninho? Não. Pegaria o Boninho? Sim. Você vai ter que escolher agora quem você elimina. Dalai Lama ou Drauzio Varela? Dalai Lama? Sei. Você vai eliminar o Dalai Lama? Não sei. Mas o Drauzio é tão necessário. Necessário, né minha filha? Buda ou Boninho? Buda. Você vai eliminar o Buda? Mas Boninho é Boninho. Eu não estaria que isso não fosse Boninho. É, chupa Buda. Alemão ou Domini? Domini. Mas gosto muito dele. Do Domini? Eu gosto. Nada contra. Porque eu lembro dele num programa e ele era muito legal. Mas tu viu depois que ele fez com a vida dele? Não. Ah, dá uma olhadinha depois. Dá uma pesquisada. Manu Gavassi ou Thalminha? Ah não, tá, tá. É, aqui é complicado mesmo esse programa. Um milhão de reais ou duzentos mil dólares? Duzentos mil dólares. Se fizer a conta acho que é a mesma coisa. Uma Pedra ou Artur Aguiar? Uma Pedra. Claro. Artur Aguiar ou Frank Aguiar? Frank Aguiar. Boninho ou Manu Gavassi? Manu Gavassi. Então a ordem é... Manu Gavassi. Boninho e Buda... Buda que se dá.